A TVA, o TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acaba de completar 23 anos de existência. Criada com o objetivo principal de divulgar as ações do Parlamento Estadual, a emissora é uma das poucas TVs não comerciais com transmissão em território catarinense e conta com uma produção de conteúdo jornalístico premiado, utilizado por veículos de comunicação de todo o Estado. A emissora, que entrou no ar em 1999, atualmente oferece uma grade de programação diversificada, com exibição 24 horas por dia, todos os dias da semana. A TVA vem se consolidando nesses mais de 20 anos como um espaço, um canal de comunicação de informação do Parlamento dos Deputados Estaduais com os cidadãos catarinenses. Esse ano a gente consolidou a grade de programação com muitas novidades que estão aí acessíveis a qualquer cidadão. Nós voltamos com a veiculação dos três telejornais diários, telejornais que trazem as principais informações aqui do Parlamento catarinense, informações de relevância para o Estado de Santa Catarina, prestação de serviço à população. E também retomamos alguns programas bem interessantes para diversificar a nossa grade. Nós temos o Memória da Imprensa, que traz os destaques, as entrevistas com as personalidades, que se destacam na comunicação, fragmentos da história, que também pega e faz todo esse resgate histórico das personalidades que marcaram a história, a trajetória da política do nosso Estado. Estreamos um programa novo, o Cultura Catarina, também para trazer um pouco dessa pegada mais cultural, tantos projetos, tantos artistas, tantos talentos catarinenses que nós temos. E nós, como emissora pública, a gente tem esse dever e esse compromisso de não só levar as informações aqui da atuação dos deputados, mas tudo que for relevante aqui de notícias para o Estado de Santa Catarina. Os 23 anos de existência da TVAO tiveram uma marca importante neste ano. Foi a cobertura do primeiro turno das eleições, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo. Um trabalho que contou com a colaboração de vários profissionais da Diretoria de Comunicação. Foi a maior cobertura da história das eleições, eleições que tiveram uma interferência direta no parlamento catarinense, a gente vai ter uma nova legislatura a partir do ano que vem. E a TVAO, então, fez mais esse marco histórico, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo durante todo o dia de domingo. Trabalho integrado, trabalho colaborativo da equipe, Agência L, Rádio L, redes sociais, enfim, sempre com esse compromisso, com essa responsabilidade de levar informações, transparência, tudo que for relevante, que vai interferir na vida do cidadão, a gente tem esse compromisso e você pode ver aqui pela TV. Atualmente, a TVAO pode ser sintonizada pela TV a cabo em mais de 70 municípios catarinenses. Na Grande Florianópolis e em Blumenau, está disponível também em sinal aberto. A programação também pode ser conferida ao vivo no site da TVAO e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no Assembleia SC.